E aí pessoal, estamos aqui de volta e hoje eu vou estar demonstrando a vocês um pouquinho do jogo. Bem pessoal, aqui vocês podem ver lá em cima, aqui vocês tem uma engrenagem, nessa engrenagem a gente tem para ver o tutorial, o som e aquilo ali mais em baixo, que isso aqui, isso daqui mais em baixo é para você trocar o nome da sala. Não gasta nada, isso aqui você troca de graça, então recomendo aí você trocar caso você queira deixar tudo arrumado. O tutorial não serve para nada, porque está em inglês, quem manjar do inglês pode ler. E temos o som, vocês tem que saber que é isso aí, o que acontece, mas eu vou tirar aqui porque esse barulho é chato. Bem, agora vamos passar para o outro. Esse presentinho aqui é um vídeo, é claro que eu não vou assistir, né? Mas olha assim, eu assisti um vídeo e ganhei um 32k. Eu não quero, né? Eu aperto ali, aperto aqui. E aqui pessoal, esses dois aqui, esses, esses outros dois aqui, eles não servem para nada, porque esse daqui é para você ir lá e dar as estrelas no jogo. O jogo é bom, é, o jogo é bom. Então aqui você vai lá e dar as estrelas no jogo, e aqui eu ainda não sei. É, aqui é o mês do Twitter, parece que é isso. É, mas é só isso mesmo. Tá, agora vamos para a parte de baixo. Não, peraí, ainda tem coisas lá em cima. Tá vendo esse negocinho aqui, parecendo um raio para cima? Isso daí indica quando a sua empresa está a falência. Se isso daí fica vermelho, você não está ganhando, você está perdendo. Se isso daí ficar no zero, assim, zerado, aí você não vai estar ganhando nada, mas você também não vai estar perdendo nada. Agora, o do lado ali, né, o dinheiro principal, e aqui é o quanto de lucro que você ganha em todas as suas empresas juntas. Juntas, 528 eu ganho. Não é muito, né, mas já dá um pouco de dinheiro. Bem, eu jogo até um mês atrás, né. Bem, aqui nesse outro aqui, vocês vão ver agora comigo, porque eu também não sabia. Bem, aqui, né, basicamente, resumindo o que é, né. Aí tá aqui, pá. Tá, basicamente, aqui tá dizendo o que cada coisa faz, mas é como eu disse, né. Não tem como ler nada. Aí, pelo que eu tô vendo aqui também, tem como a gente ver quanto a gente ganha, pessoal. Caso você queira saber quanto você ganha, você pode vir aqui, ó. Aqui tá aqui, alumínio. Aqui, ó, esse aqui, ó lá, 60, 60. Deixa eu ver aqui, quanto que eu ganho nos meus ar-condicionados. Ó, o cooler é 360. Mas o ar-condicionado em tudo é 900 reais. Bem, 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 bem. Interessante. Bem, pessoal, agora vamos para a parte de baixo. Aqui, na parte de baixo, que aqui, na verdade, não é ali. Na parte de baixo, aqui, a gente tem que é pra comprar. E aqui, a gente tem aquele ali, esse primeiro, o segundo, o terceiro e o resto aí. Eu vou tá fazendo outro vídeo demonstrando como é que você usa cada um deles. Mas, tipo assim, como eu não vou postar vídeo agora, eu acho que o vídeo vai sair só na próxima segunda ainda. Aí, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou tá ensinando, vamos fazer um só. Que é meio que o basicão, pessoal. Olha aqui, eu vou ensinar vocês aqui. Vamos ter que mudar de sala. Bem, aqui, nessa sala aqui, eu só tenho esses dois. Que eu já vou ter que mudar. Olha esse bug que tem aqui. Só temos esses dois. Esses dois aí, é tipo assim, pra você ganhar por enquanto. Aí, você acabou de começar no jogo. Aí, você vem e faz um só desse. Não precisa nem fazer dois. Agora, caso você não queira fazer nenhum desses dois, porque... Na verdade, esse aqui também não dá uma boa porcentagem de lucro. Então, eu não compensa. Eu não afirmo vocês a fazerem isso aqui. Eu prefiro que vocês façam o circuito, né? Deixa eu ver aqui. Depois, eu prefiro que vocês façam o circuito do que fazer esse daí. Beleza? Esse aí, eu não ganho nada. Bem, agora passando para o próximo da lista. Aqui, a gente apaga. Vou apagar esse aqui, pra vocês terem uma noção. Pra gente apagar, eu compro isso aqui por mil reais. E eu vendo por novecentos. Ou seja, esse jogo aqui já compensa mais você poder revender depois. Assim, acho que é mais da metade. Acho que todos são mais da metade. Bem, aqui, né? Nesse negocinho aqui, voltando pra cima. Você vai girar, ó. Você pode ver que cada um tá sem setinha, ó. Porque pra onde ele vai jogar e eu joguei um negócio errado. Bem, cada um tem pra onde girar. Aí você pega e gira pra ali. E, importante, vocês têm que sempre avisar isso aqui. Porque, às vezes, pode estar errado. Pode estar indicando a direção errada. Aí, aqui, a gente também tem as coisas, né? Aqui, é pra você diminuir o preço das coisas, ó. Eletricidade. O custo da eletricidade diminuir. Só que é bem caro também, né? Diminuir os segundos, né? Que essas coisas saem, tá? Aqui, nesse cadeadinho. A gente desbloqueia novos... Tipo assim, esse pedacinho cinza aqui, ó. Eu não posso fazer nada. A única coisa que eu vou fazer é esse pedacinho branco. Aí, aqui, eu posso estar... Aí, né? Pegando ele de volta. Já nesse outro azul aqui. Aqui é onde você... Fica sabendo de tudo que você pode fazer. Tipo, eu posso fazer circuito. Posso fazer uma placa. Uma placa ali de... De ar-condicionado, né? Aí, aqui, também. Posso fazer ar-condicionado, bateria, tal. Tá. Eu posso fazer aquilo lá. Isso aí, tudo que tá aí. Aí, pra mim, saber como é que faz. Eu tenho que ver aqui. Porque, senão, né? Como é que eu vou saber as coisas assim? Né? Bem, né? E é. E ali, no próximo ali, as suas salas. No caso, você vai começar só com uma. Eu, porque eu já acho, né? Mas, você vai começar só com uma. Pessoal, isso daqui é só a apresentação mesmo do jogo, né? E eu não queria nem demorar muito, por causa que eu queria postar outro. Mas, é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, pessoal, dê um curtir aí. E se inscreva no canal. Mas, é claro. Pessoal, não tô levando, não tô obrigando vocês a fazer nada. Mas, caso vocês queiram, pra tá me ajudando aí. E é isso daí, pessoal. Ah, lembrando que eu vou colocar dois vídeos, pois esse aqui não vai dar certo mesmo, ó. Um vídeo só, a galera não vai gostar muito, né? Que eu não vou nem estar ajudando. Vou mostrar só. Demonstrando isso aqui. Isso aqui é mais o simples. Mas, então, vai estar postando dois vídeos aí na segunda, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Até mais.